Música Canal Clandestino Channel O canal que oferece Oferecimento Mijo de Égua O Mijo que vai Revolucionar Sua vida Mijo de Égua Agora tô falando sempre essa porra aí Mijo de Égua, Mijo de Égua Olha lá, e mais uma vez, galera, diretamente da terra da tia Bete A titia que não morre nunca Tamo voltando aqui no canal de Worf O Orfs Pra mais um Waitrose, lá dentro Gravei um vídeo agora aqui com meu celular Ele que tá até aqui na... Olha O suportezinho que eu arrumei É bom, é bom Mas trema muito Treme muito, né? Aí já não é tão bom, né? Ah, dona do céu Aí sim Meteu setinha Sai fora Sai fora Sai fora Olha o outro Aí sai um, entra o outro Olha lá Olha lá Acho que o trânsito tá parado ali em cima ali Por causa do túnel Tá Tá fodido, ó O jato de... O lavador ali do Dave lá não tá funcionando Tô com o caminhão todo salgado, né? O legal é ver o ministro da televisão falar que, né? Não, que a gente tá trabalhando certo Porque tá fazendo um negócio no parangoleiro do modo certo Porque o lockdown tá funcionando Olha o lockdown aí, como é que tá? O lockdown dele aqui é igual o Volvo, né? Meu ovo, bro Tá doido Tanto de carro Eu espero que no meio tempo que eu descarregar aqui A situação do... Do túnel ali já esteja boa, né? Porque aí eu já pego o túnel pra sair Na primeira vez eu errei, né? Tive que ligar pro cara lá pra... Pra me orientar aqui Porque eu tava mais perdido que cego no teroteio Agora a gente aprendeu, né? Praticamente é do lado do Barclays ali, ó O prédio do Barclays, ó Tem o HSBC E o Barclays ali Então vamos do lado dela E a primeira vez eu entrei aqui, ó Errei Vou lá pela casa do Jimmys Jimmys Boys Esse camelo aí tá perdendo ar em algum canto Vocês fecharam o cruzamento, né? Tem que entrar lá onde aquele camelo tá saindo, ó Isso aqui é pra ir lá pro túnel Quando eu tava entrando aí Eu vi a plaquinha lá Que o túnel tá Tá com problemas Tchau, 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 tchau Tem uma arvorezinha feita de semáforo Eu queria até ter tirado na foto dela Deixa eu tirar uma foto dessa arvore aí Eu achei ela bem legalzinha Cadê? Foto Pronto Aqui tem o mercado do peixe Eu tenho que entrar por aqui Acho que ali tem o guarda Tem que passar pelo guarda ali Desligar a câmera aqui Senão não dá BO, né? Aqui agora a gente Cadê o meu cinto Wi-Fi aqui? Porque eu tenho que botar a cara pra fora Deixa eu ver se eu lembro aqui Que eu vim aqui Tava de noite, né? Grava aqui O mercado tá ali na frente, né? Tá filmando? Tá piscando? Tá gravando Não tem ninguém dentro Já entra Estamos bem no meio do centro Do financial Quase na Times Square A bem aquela lá E essas gaiolas tudo vazias Eu vou ter que levá-las comigo Essa porra toda Tudinho O cara falou lá Não, não, não Você não vai dar conta De botar esse caminho Na primeira vez Não, rapaz Isso aqui é difícil Não sei o que Rapaz, rapaz Tá falando com Com cram-cram Mas moço Deixe de baitolagem Mas não é brincar não Mas o trequinho é feio mesmo Só que na primeira Na primeira vez Que eu vim aqui Eu coloquei na primeira vez Vamos ver se nós Faz a mesma prueza Call you back Yeah, because I'm reversing here I'll call you back Ok, não, não, não You're alright I'll be the fun though But I'll see you in a minute When you bring me back Alright Alright, cheers Deixa eu ver se eu suspendo O outro eixo aqui Acho que se eu levantar O outro eixo Vai ficar mais fácil Não tô vendo nada Mas eu acho que estou indo certo Não tô vendo nada Oh, delícia O cavalo passou encostado No pau amarelo aqui Ai pai, para Olha lá Olha lá Marmuz Opa, aqui não entra não Não dá não Ah não, então eu nem entrei na primeira Não, não dá não Não dá não Já nem lembro Eu tava tão Tão Tenso o negócio Que Na primeira não dá não Por causa do Daquele bagulho amarelo Tem no chão ali Que troço amarelo Tem que entrar já Esticando por aqui Olha lá Cara, o trem É um cu Mas não é bom Para botar o trem no cu Todo respeito A palavra Porque o cara A pessoa que assiste Chegou no canal Agora fala assim Caraca, o cara é desbocado Eu já falei Que esse ano Eu vou ser um menino melhor Eu quero ser um rapazinho bom Opa Ali tem um Negócio ali Que eu não quero É o famoso Quebra farol Eu já te vi É, hoje Tive que dar uma passadinha De roupa, hein É muito Vamos ver Coladinho Coladinho Chegou lá Chegou, hein Assim não Vamos lá Descarregar Colocar na pausa aqui Já, já Nós voltamos Com a programação Normal Bora Pera que aqui Agora aqui Você lembrou bem Já até escureceu Tem que passar Colado aqui A direita Senão não sai Senão o caminhão Sobe Na calçada Ali Que é bem alta Daqui um dia Marigal Vai estar com um prédio Igual esse aí Cheio de secretário De sainha curta Trabalhando lá dentro Vai que massa Sonhar não paga nada Senhor Santos A fatura de sete milhões e meios Foi depositada Está aqui só o recibo Opa Beleza 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 Muito obrigado Muito obrigado Senhora secretária Muito obrigado No meio tempo Vamos aqui dirigindo No meio tempo Vamos fazendo O nosso Aqui Cinco e uns quebrados Eu acho que o túnel Já liberou Eu acho que não Eu vou pelo túnel Meio mesmo Vamos dar 6 pounds De ponte Vamos pelo túnel Eu acho que o túnel A empresa do cara é no teu nomás, ó, BOLF. BOLF Designs. Tá, mano? Tá no meu BOLF. A gente não tem maturidade pra porra nenhuma, né? Você vai usar até com o nome da empresa do cara, ó, BOLF. BOLF Designs, é isso aí. Ó os prédios lá. Pensa, morar numas torre dessas aí deve ser um trem foda demais, né? É gente pra porra aí, né? Tante janelinha. Mil vezes lá a roça onde eu moro. Muito melhor. Aqui eu vou vendo. Tem um jantando, tem outro no computador, tem outro lá no X-Vídeo lá em cima. Tem uma que tá andando pra lá e pra cá. Tem a outra que passou de roupão lá do lado de lá, ó. Tem um jantando. Tem um jantando. Auto. Oi. Me dê, papai Vamos atrás do bofe Já podemos ligar aqui o circo, né? Cadê a luzinha Azulis? Aí, a plaquinha já Dá pra identificar que nós é o cram-cram Vamos ligar de trás aqui também, cadê? Aí, oi Vamos ligar de cima aqui também? Aí, oi Vamos ligar lá de cima também? Aí, oi Agora ficou do jeito que nós gosta Vamos ligar aqui Ah, caralho, que bosta Puta que pariu, oi Tá uma multa aqui Se fechar o cruzamento, nós tomamos a multa Não, caralho Opa, acento Ele tem que descer ali pra discutir com o outro ali As gaiolas Não precisa agradecer não, cor Entrando aqui Pra entrar aqui pro túnel A véia pega e soca o carro aqui de baixo Aí é pra cair o cu da bunda E aí E aí E aí Vou fechar o vidro aqui porque a poluiçãozinha aqui toma conta. Vou fechar o vidro aqui. Vou fechar o vidro aqui. Vamos lá, vamos lá deixar isso aqui, pegar mais uma, fazer mais um videozinho e é nóis. Curte, eu já sabe, né? Aquele beijo da... Até a próxima. Prima-fri escondidinha ali, ó. Ih, não, tem a porra da polícia ali. Tá escondido, não. Vai preso. Fogo! Fogo!